Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é, estamos aqui hoje para trazer para vocês a notícia de que Alan Wake 2 foi finalmente anunciado, um dos melhores jogos de terror da história dos videogames, agora vai ter a sua sequência anunciada, se você não jogou o Alan Wake original, meu Deus do céu, vai lá e joga, saiu até uma versão remasterizada recentemente, baita gente, jogaço, realmente um dos melhores jogos de terror já feitos e combina tudo né cara, uma história sensacional com uma gameplay divertidíssima e com uma parada diferente, a gameplay dele apesar de ser meio básica assim, mas é diferente, não é aquele negócio que você está esperando sempre, os montos são as sondas e tal, ele tem umas coisas de perseguição que tem que fugir das sombras também, que é muito bem feito, então a gente só pode esperar que o 2 aí seja nessa pegada e os gráficos, se for do jeito que está mostrando aí no trailer, que você está vendo, meu Deus do céu né, meu Deus do céu, que realista está esse jogo, vai ser maravilhoso, eu tenho quase certeza que eu estou com muita esperança, a Remedy é uma baita empresa, sabe fazer jogo bem pra caramba e eu não acho que eles vão fazer nada que não seja no mínimo um bom jogo, tá ligado, então expectativas estão altas aí para Alan Wake 2, agora é esperar e torcer para que seja realmente um jogaço que a gente tenha as nossas expectativas aí sanadas né cara, então é isso aí, deixe nos comentários agora o que você acha, achou aí de Alan Wake 2, a única informação que a gente tem é que vai sair em 2023 né, não tem muita informação mais concreta, mas a gente sabe que ele vai sair e já está sendo feito, então deixa aquele joinha maroto aqui, se você gostou desse vídeo também não esqueça de seguir as nossas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games e também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí